Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com Hora Vaga, está no canal certo, quase que eu tomei a fala do Mano Miguel. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, Mano Miguel, o que é que a gente vai jogar nesse canal, Mano Miguel? Galera, a gente vai jogar o jogo Metal Assault. Esse jogo, ele é um jogo de plataforma de tiro, moleque. Esse jogo é muito legal. Gente, indicado também para quem gosta de se divertir, não é um padrão de FPS, não é em 3D, mas é um joguinho que diverte para ganheter o Super Nintendo. Lembrando, galera, o jogo tem modo Zumbi, X1 e outras coisas aí, né? Zumbi, X1, tem online, pega tudo, velho. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de cada. Primeiro tem Coop Mission, que é tipo de cooperação e missão. Tem o Beginner Smash, que é... acho que é só para os fodásticos. E tem a aba Pratique, que é onde dá para a gente enfrentar botes ou então jogar... Vou enfrentar primeiro os botes. Só botes. Nós vamos começar aqui, eu vou criar uma sala de 2 vs 2, porque o Mano Miguel vai entrar comigo. Deixa eu tirar aqui esse call. O quê? Tem que ter um cara aqui, eu vou enviar o convite para você, Mano Miguel. Está aqui o Mano Miguel, é esse que está com o nome Sobão. Nomezinho de gay mesmo. Está a Ria J aí, Mano Miguel. Ele está com a menininha, ou seja, ele já está dizendo quem ela é. E vamos lá, galera, vamos para a parte de um... Não, espera aí, espera aí, deixa eu explicar. Eu estou com a menina porque ela é a personagem melhor do jogo, então aquela boca mais fácil. Tá bom, é a personagem... Você está com o pior personagem, simplesmente isso. Tá, não tem problema. Toma esse parafira, Maravilha. Xiii, matei, hein, Sobão! Toma. Viu aí, ó, por que... Toma, vamos lá, galerinha. Vamos matar todo mundo, vamos matar geral. Mano, o Mano Miguel está mais forte que eu, por quê? Eita, preula. Espera aí, pera aí, mestre. Toma. Jogou a granada aí, ó. Triplo kill! Triplo kill! Ah, mano, aí eu morri. Nem prestei atenção, eu já estava morto. Ah, esse recover é muito fraco, mano. Vamos lá, galera. Vamos mostrar para essa rapaziada como é que funcionam aqui as coisas. A gente matei dois sem double kill, hein. Não, deixa eu matar. Ó, você vai morrer. Você morreu. Adoro. Acredito que ele escapou. Matei, triplo kill. Ah, não vale. Puta e kill! Claro, todos os que eu estava matando, você matou. Não, mas é porque essa dose é boa, gente. Não! Matei. Matei, matei. Eita preu, eu não morri de novo, gente. Você matou. Sempre você morre e mata, que bosta. Claro, meu irmão. Se eu morrer, eu levo junto, tá ligado? Vamos lá, galera. Vamos matar os irmãos Koro. Mó desgraça, você não morre, não. Quem? Morreu, pô. Toma, mas também estou morto. Vou logo morrer. Vem para a base que você recupera a vida. Como? Vá lá e você vai estar carregando o negocinho. Ah, vamos recarregar a vida agora, galera. Aí, ó. Cadê? Onde que recarrega essa bosta aqui? Não tem uns coraçãozinhos, não. O meu está uns coraçãozinhos. Ah, onde isso? Meu Deus, você é muito burro, velho. Cala a boca, mano. O cara quebrou a caixa aqui e estava me protegendo. E matou tudo também. Ah, eu sou a marinha. O cara está tomando nossa base, velho. Isso não vale. Nasce, Mespair. Domina, vai o joguinho. Caraca, será que só tem eu aí? Mano, Miguel, você está fazendo mais pontos do que eu, velho. Gente. Deu, louco. Vai, velho. Meu Deus. Que morte bizarra, velho. O meu corpo saltou da terra. Ai, uma burba. Chega. Chega, Jesus. Jumento vai que é toda a varela. Você não morreu ainda. Morrei. Nossa, eu estou 10 barra 3. Vai cagar. Eu estou 10 barra 15. Sério? Ah, vai cagar. Onde que eu vejo? Onde que eu vejo? Bom, galera. Falta menos que 3 minutos para acabar a partida, mano. Qual é os caras, velho? Aí, ó. Matei. Iaah. Ai, meu Deus. Olha, eu enxerguei a fuma ali. Meu Deus, eu matei. Double kill. Mesh Spider é um azar. Mesh Spider. Mesh Spider. Eu estou 16 barra 5. Nossa, que bosta. Você está olhando para o cara aí, mestre? Vem, sobe, sobe. Ele vai te matar. Toma. Ai, saco, pouco life eu dei um tiro de snipe. Caraca, como assim eu não matei esse cara, velho? Mas também tu acertar um bafo nele, ele morre. Se ele cheirar o teu sovaco, ele morre, velho. Mas não. Ai, não corro. Meu Deus, eu estou com um piqui de bosta. Cara, eu estou morrendo demais. Não corro. Deixa eu ir na frente, mano. Tá bom. Você é o tanque agora? Ai. Vai que é toda a parede. Ai, meu Deus. Vamos deixar minha espada. Fica perto de mim, fica perto de mim. Vem cá, vem cá, vem cá. Pula para mim dar recover. Suporte mim. Que que é isso? O que você fez aí? Está mijando os caras, mestre? Parece que o mestre vai estar mijando. Double kill, estou morrendo. Double kill, estou morrendo. Double kill, estou morrendo. Vamos bater uma galera agora, hein, gente? Dois, claro. Eu estou com quantos? Ai, caraca. Eu coloquei a letra maiúscula. Vamos lá, vamos lá. Vai, hein, xixi, xixi, xixi. What the fuck? Apareceu o kit. Nossa, eu estou 21 barra 7. Eu estava igual com o Mano Miguel. A Mano Miguel agora está 22 barra 7. 23, olha. Nossa, eu estava igual mesmo, hein. Você é bom, hein. Aí, foi. Encheu o coraçãozinho. Agora, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos tentar ser bom. Não! Toma, matei. Caraca, eu matei, velho. Eu que matei, velho. Eu que matei. Ah, olha isso. Olha a merda que você fez, velho. Você está ligado a merda que você fez? Toma, desgraça. Você está ligado? Olha, já está em segundo, viu, hein? O cara é tua, mano. Ah, triple kill. O... Ah, triple kill. Triple kill. Deixa eu matar para ser multi kill? Não. Vai, não. É sério, mano. Não. Por que não atirou? Que droga! Mas eu fui melhor que você. Aí, aí eu virei o jogo. Eu fiz 25 barra 8. Eu sou muito bom! Vamos, Toma. Bom, galera, é o seguinte. Nós não conseguimos colocar um x1 e nós vamos agora para o modo zumbi que tem aqui. Que é o modo copo muito, muito, mas muito da hora. E vai começar o barangolé. Espero que alguém entre na sala para competir com a gente. Vamos lá. O mano Miguel está ali com a menininha dele. Ó, a gente tem que proteger a nossa bandeira. Não pode deixar o zumbi. Mentira. O zumbi. Vai para o lado esquerdo, velho. Eu... Não, por quê? Vai para o lado esquerdo, mano Miguel. Carachá. 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 Eu já estou matando geral. Eu morri, velho! Não, como é que você morre? Tá louco? Ai... Mais um que foi, galera. Carachá, mano Miguel. Nossa, deu uma travada aqui do jumento. Inicialmente, esse nível 1 é muito basicão. É só isso. Só isso. Ai, meu Deus. Eu vou levar uma pancada de um zumbi, eu não acredito. Mais um que foi. Vai. Vai. Tá, o primeiro round vai acabar já já. Eu acho que acaba agora. Vai zumbi do capeta, cadê vocês? Cadê ele? São 10... Ó, acabou o primeiro round. Acabou o primeiro round. O que é que eu vou comprar? Não vou comprar um escudo, vou comprar uma bala. E vou... Vou comprar esse aqui também. Pronto. Vamos que vamos, galerinha do bem! Bom, esse segundo round, ele é mais... Mais difícil por quê? Porque os manjos já começam a sair aqui de cima. Mais vale? Oi, mano, Miguel. É que você fica calado, mano. Cara, meu celular tá abusando demais, gente. Pelo amor de Deus. Será que... Será que as pessoas não entendem? Que eu não vou atender essa bosta porque eu estou gravando, desgraça! Não, sério, eu vou quebrar? Vai, vai pro chão. Vai pro chão. Tu também. Vocês também. Vai tudo pro chão. Vai! Bom, bem divertido, galera. Eu indico vocês baixarem. Se vocês quiserem, eu posso fazer série ou sempre tá trazendo vídeo desse... Desse jogo. E o segundo round já foi. E agora vamos para o terceiro. Vou comprar... Vou comprar esse. Vou comprar mais esse. Vou comprar esse. E eu vou comprar esse aqui também. E o Ridge. Vamos que vamos, galerinha do bem. Ai! Eita, agora ela rindo. Eita, agora é o cãozinho, hein? Então vamos lá. Vou voltar agora. Meu demônio. Essa menina... Meu medo! Vou esperar eles chegarem. Vem aí, ó. Eles são bem velozes. São bem velozes. Eita, em cima da árvore, hein? Caraca, olha a merda que eu fiz. Olha a merda que eu fiz, gente. Mas para o motivo. Não, é que eu rolei aqui. Eu pensei que ia adiantar o zoom. Já tinha esquecido. Não, 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 não. Eu falei. Música Vocês não imaginam o quanto fica difícil esse negócio E só com dois Vai dae diabo Tamo no rato fica Tamo aguentando Eita Vai se levando pancada Opa, ficou zonzo Vai pro teu lado agora Todos os bichos estão zonzo Vocês estão vendo o tamanho desse demônio ali? Aonde? Não, eu tô mostrando aqui a galera Vai A arma não tá descarregada Tu, 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 tu Tu tá levando pancada aí Eu sei, mas relaxa As pancadas são as bostas Não, pancadas são as bostas o que? Só assim Tá todo mundo zonzo Vai, vai, vai pro lado Vem, vem Tem ninguém nessa bosta Morre demônio Nossa, o corpo do cara voou aqui, gente Pelo amor de Deus Tô batendo aqui, velho Ai meu Deus Para de cuspir merda em mim Eu vou acabar morrendo A habilidade é assim Toma Toma Toma, toma Toma os seus capeta Toma tudo Toma Nossa, é zumbi demais Pelo amor de Deus, gente Tá bom Ai Manfierno Pronto E acabou Vou pro sétimo round Sétimo round Bala Aí E toma Riyad Não, sétimo não, mano Vamos pro sexto agora Olha, eu tô com um negócio Eu não sei o que é isso É bala infinita É bala infinita Meu Deus Eu tô com bala infinita Ah não, mas acabou de bosta Espera, você soltou um arroto Solteu um arroto O que é que tem, mano? Mas pode Nossa, gente Nossa, o negócio Tá arrochado aqui no seis, hein Droga Quando descarrega é osso, velho Tem muita bola aqui do teu lado Eu acho que eu sou o único Que não deixa levar pancada aqui na torre Mas esse cara, mano Vai, cara Tô tentando fazer o meu máximo Olha aí, ó Tu morreu, velho O pé é tua Como que tu morre assim, mano? Por onde é a era, João? Vem cá, mano, Miguel Meu Deus do céu Gente, meu Deus Sai daqui Ah, meu Deus Aí, ó Toma, toma Fiquei renascer Vai, vai, vai Vai que é tua da fareira Agora, agora, agora Agora eu tô, hein Agora eu tô com tudo, hein, gente Vamos lá que agora eu sou o rei Meu Deus Morri Não mentira, eu morri Gente, caiu Acabou? O meu caiu O teu caiu? Caiu Acabou, galerinha Fomos até o round 5 Foi muito difícil Muito difícil de verdade Mas, mais uma vez Eu venci do Mano Miguel Apesar do Mano Miguel estar bem melhor do que eu Porque ele fez várias outras missões Eu ganhei dele em tudo, velho Então eu sou muito pau Não, peraí Gente As missões não mudam, velho As missões não mudam Muda sim, ó Ganha experiência, pô Sim, mas o que que tem? Ah, você ganha dinheiro Dá pra comprar Você tem um chapéu aí Você tem um negocinho que te deixa veloz Pessoal, mas é o seguinte Eu quero agradecer a todos vocês Por terem assistido o vídeo até aqui Muito obrigado Mano Miguel, vem cá onde eu tô? Vem cá pra gente se despedir da galera Você saiu do jogo, mano Ah, o seu caiu? É porque você é lixo, velho Gente, então é isso aí Muito obrigado por tudo E até a próxima Se te despede, Mano Miguel Tchau, galera Deixa o seu like aí no vídeo Se for novo Se inscreve, é nóis Valeu e fui É isso aí, pessoal Se é a primeira vez que você tá assistindo um vídeo do nosso canal Se inscreve, galerinha Deixa seu like no vídeo E é nóis, mano Hashtag 2K, mano Estamos chegando a 2 mil inscritos Só depende de você Até onde a gente pode chegar É até onde vocês desejam que a gente chegue Muito obrigado E valeu E fui